Fala galera, sou eu Kaique, estou aqui para gravar mais um vídeo do canal Coisas de Alunos. Bom pessoal, uma coisa que me intriga muito é essa visão que as pessoas têm da Rússia. Sempre que eu falo da Rússia, o pessoal fala, você gosta de bomba? Aí por que? Cuidado, na Rússia tem muita guerra. Ah cara, os russos são muito ignorantes. Rapaz, por que louco a Rússia é tanto lugar para você ir? Cara, é que sabia que os russos são preconceituosos. Cara, é saber que os russos são racistas. Cara, russo é isso, aquilo e várias outras coisas as pessoas falam. Bom, eu não tenho raiva das pessoas e não estou falando aqui condenando as que pensam assim. Porque eu já tive uma mente totalmente vazia com relação a Rússia. Conhecia pouca coisa, ou melhor dizer, quase nada mesmo. E o pouco que a gente vê na Rússia aqui no Brasil são aquelas coisas voltadas aos filmes norte-americanos. É aquela visão de que Rússia é isso, Rússia é aquilo ou outro. Ou os vídeos ruins com relação ao país, com relação a Rússia. Aí algumas coisas eu questiono para vocês. Eu estava conversando com um jovem que está indo estudar na Rússia e eu disse pelo seguinte. Tome cuidado com o que você ouve sobre a Rússia, quem fala sobre a Rússia e o que a pessoa está falando. Inclusive as mídias. Sempre que tem uma matéria ou outra que sai, que é difamando, que é falando ruim do país, que é colocando alguma coisa negativa com relação à Rússia. Sempre que eu vejo uma matéria, eu procuro compreender um pouco para ver todo o contexto do que está acontecendo. Eu não sei se vocês notaram, acho que 4, 3 meses atrás para cá, um pouco mais atrás, não sei se um semestre para cá, nós vemos coisas corriqueiras sobre os Estados Unidos com relação ao racismo. Por exemplo, teve um negro que foi preso, que foi sufocado, levou uma chave de braço e acabou morrendo pela polícia. Teve um jovem negro que levou um tiro e tiveram mais algumas coisas, inclusive protestos. E eu fiquei pensando, por que sempre saem essas coisas dos Estados Unidos? A mídia fala um pouco e as pessoas comentam um pouco, porque já foi imputado na nossa cabeça que lá é um local maravilhoso, que lá é bacana, que não tem preconceito, que não tem morte e tudo. Antes que vocês que gostam dos Estados Unidos comecem a criticar esse vídeo ou reclamar, eu não estou dizendo que lá é ruim, lá realmente é um local muito bacana de se viver, eu pretendo um dia ir para a Califórnia ou fazer algum curso ou passar um tempo, acredito que mais visitar. Mas assim, eu pretendo um dia pisar na Califórnia e gravar vários vídeos lá e tal. Mas o que eu quero falar aqui é comparando realmente os Estados Unidos, porque são duas vertentes que têm uma ligação, Estados Unidos e Rússia. E sobre a Rússia, poucas coisas nós vemos de matérias e as pessoas sempre têm essa visão, porque já foi colocado também na nossa mente que Rússia é vilão. E isso dos filmes. Então, o que é que acontece? Sempre houve essa guerra, Estados Unidos e Rússia, e guerra é essa que a culpa não é do povo, a culpa são dos governos. Só que a população, as pessoas em si, principalmente do Brasil, que não tem nada a ver, que o Brasil não tem problema com a Rússia, o Brasil tem um bom relacionamento com o país, mas há essa visão, há esse estereótipo. Nós devemos saber separar as coisas e aprender também a examinar. Bom, um exemplo que eu quero dar é de duas notícias que eu vi com relação à Rússia. Tem uma matéria de um aluno, numa cidade chamada Kusk, que esse aluno foi assaltado e roubaram o celular dele. Essa matéria saiu em um jornal grande, no jornal, inclusive, que eu gosto bastante e admiro, mas eu não vou dizer o nome. E saiu assim, aluno de Kusk foi assaltado e tal. Quando eu vi a matéria, eu parei e fui ler. E tinha bem assim, na matéria, o aluno estava passeando meia-noite com o celular, quando abordaram ele, perguntaram se ele era russo, sei lá, se ele falava russo. Ele fingiu que não ouviu, continuou falando no celular, bateu nele e tomou no celular. Beleza. Estou dizendo que é bobagem, que foi bobagem, que é super forte, besteira o aluno. Não. É uma vida, é um estudante, é uma pessoa que eu não queria estar no lugar dele. Mas vamos parar para pensar uma coisa, e nós temos que separar o sensacionalismo do que realmente é de fato. Vamos colocar no Brasil. Pensa se cada jornal importante fosse fazer uma matéria dizendo que aluno brasileiro roubaram o celular. Seria banal. Aqui no Brasil, esse tipo de matéria não dá crédito, porque a gente está cansado de ver, estamos cansados de ser assaltados em coisas do gênero. Nós que eu falo nação. Bom, e por que uma matéria que esse título, aluno, é roubado no celular? Aí eu pensei, o aluno estava meia noite em outro país, sem falar o idioma, com o celular. Coitado dele. Inclusive, eu entrei em contato com um amigo dele, perguntei se ele estava bem, não quis fazer matéria, não quis falar com isso, porque a vida particular dele e não gosta de sensacionalismo. Mas assim, eu achei demais essa matéria e me irritou entre várias outras. Eu conheço gente que fez intercâmbio nos Estados Unidos e foi assaltado também, roubaram o celular dela ao dia, meio dia. Mas o que é que acontece por trás dessas matérias? É interesse. É porque sabe que isso vai ter retorno. É porque sabe que isso vai chocar. É porque sabe que o pessoal já tem isso da Rússia. E eu achei meio estranho canais que gostam do país, que apoiam o país, colocar algo desse tipo. Porque qual é a repercussão? Um pai ou uma mãe que tem um filho que vai estudar na Rússia, ele não vai querer chegar e mandar o filho, porque ele vai ver uma matéria dessa e vai ter medo. Mas quando você vai ver a questão de segurança na Rússia, é muito mais seguro do que o Brasil, por exemplo. E por que não focam nisso? E por que não se fala nisso? Outro ponto foi com um menino que ele é gay e ele apanhou na Rússia, um neonazista bateu nele. E foi horrível, eu assisti o vídeo, procurei o vídeo e vi. E não vou passar esse vídeo, não vou repassar, me arrependi de ter visto. Mas assim, e não vou repassar o vídeo porque não é legal. Mas enfim, eu fui pesquisar também. E esse menino, ele é africano, teve também a questão do preconceito. E a questão da homofobia também. Só que o que aconteceu? Um grupo neonazista se passou por um menino de 12 anos e combinou para ter relações sexuais com ele no apartamento. E quando ele foi, era um grupo neonazista, não era um menino. E aí, bateram nele, fizeram toda aquela pressão psicológica, aquela coisa horrível, ele teve que sair da Rússia e voltou para outro lugar. Foi uma coisa grave. Foi horrível, é horrível. Eu não apoio de jeito nenhum, nunca vou dizer. Ah, mas ele foi para ter relações com a criança? Bem feito. Nem isso vou dizer. Eu só acho que ele estava no local errado, fazendo a coisa errada e isso teve uma consequência. Pena que ele passou por isso, fiquei muito triste. Mas aí eu também pensei por outro lado. Aqui no Brasil tem grupo neonazista, tem gente que apoia isso, tem gente que odeia gay. Tem em todo lugar do mundo. Então, se esse fato fosse de outra forma, tem na Rússia muito forte essa cultura de não gostarem de ver gays e tudo? Tem, é triste isso, mas eu acho que todo ser humano deve ser respeitado em qualquer opção. Eu sou cristão, como eu já falei para vocês, cristão evangélica. Creio em Jesus Cristo, creio na Bíblia, mas eu creio que inclusive é de Deus a palavra respeito. Então nós temos que respeitar as pessoas. Então eu não concordo com o que aconteceu, mas como eu disse, teve todo um contexto diferente. Mas quando as pessoas querem uma matéria, as pessoas publicam fácil, como bem querem. E dá a ilusão de que todo mundo na Rússia é assim. E não é. Eu conheço várias pessoas na Rússia, inclusive gays russos, nunca apanharam. Claro que não vivem com a liberdade que vivem no Brasil, mas vivem. Eu sei que é um tema complicado, eu estar falando complexo. Mas eu só queria citar esse tipo de coisa que eu não compreendo. Porque sempre, quando é relacionado à Rússia, as coisas são diferentes. Porque sempre tem essa polêmica. Então é isso. Pense no que vocês ouvem. Pense de onde vocês ouvem. E o que foi ouvido, por que foi dito. Por quem? Qual o objetivo? Qual é... Onde a pessoa quer chegar? O meio, veículo, jornal, a mídia, enfim. Bom pessoal, e é isso. Tome cuidado com o que as pessoas falam da Rússia. Cada caso é um caso e deve ser examinado. E muito bem examinado. Para finalizar, eu não quis defender nada do tipo. Acho que foi muito claro o que eu quis dizer. Que na Rússia tem coisas ruins. Estou dizendo aqui, estou repetindo. Tem coisas ruins. Mas tem coisas boas. Tem justiças e tem justiças. Como no Brasil, como no Canadá, como na Califórnia. Como em qualquer outro lugar do mundo. Na China, no Japão. E se você gosta de um país. Se você quer conhecer um país. Se você quer entrar na cultura de um país. Você tem que, de certa forma, dançar conforme a música. Você vai no Oriente Médio. Você tem que se pôr como a cultura lá pede que você se ponha. Se resguardar. Tomar cuidado com o opinar. Como falar. Como agir. Como fazer. E, a depender disso, aproveitar do país. Ou não pisar lá. É uma opção sua também. Então, eu penso assim. Bom pessoal, o resumo é isso. Vamos analisar bem as coisas. E aproveitar todos os países. E tudo isso que esse mundo tem de muito bom para nos proporcionar. Até o próximo vídeo. Deixa teu comentário. Dá um like. Compartilha. Inscreve-se no canal. E muito obrigado. Paca.